Poder, ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino no tema família. Eu tenho certeza que esse será um culto de adoração ao pai, de revelação de Deus para a sua vida. Porque hoje nós começamos a falar sobre hábitos que a família deve manter. Quais são esses hábitos? Hoje começa o primeiro dessa caminhada, o hábito da oração. Por isso que eu digo que esse aqui não é programa de entretenimento. Esse aqui é um lugar de adoração, esse é um culto de adoração ao nosso Deus. Com o Jussara Queregato, querida adoradora, obrigada por estar aqui. É um prazer. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou ricamente abençoada. Isso não é uma palavrinha de clichê, não. É do fundo do meu coração, eu estava sentindo tanta falta daqui. Falei, gente, o que aconteceu? Não esqueceram de mim, não. Não, não esqueceram. Obrigada, Dani. Estou feliz de estar aqui com a Neidinha também, com vocês. Vocês abençoam. Não é só aqui, né, na frente das câmeras. A gente conversa nos bastidores também. E é tão bom, a gente é edificado desde quando a gente entra aqui, nesse ambiente. Então, estou feliz de estar aqui nessa manhã. Deus é bom demais. Neide Pires, amiga de jornada aqui, que entende o propósito de estar aqui, entende o propósito. Por isso que você é chamada, porque você está entendendo, está no mesmo espírito de que aqui a gente promove a fé no Senhor Jesus, de que aqui a gente tem esse desejo no nosso coração de poder comunicar a Jesus com clareza, com revelação na palavra. É verdade, é verdade. Como a Jussara falou, a gente sempre é abençoado, né? Muito. Qualquer, assim, vários temas, família, amigas, qualquer programa que participa, a gente recebe a benção, porque a gente vê que Deus está nesse lugar. Como você falou, não é um programa de entretenimento, mas é um lugar que a gente faz realmente culto. E quantas vezes eu cheguei aqui achando que ia levar para um lado, ou pensando em alguma coisa, Deus faz um mover muito grande, e a gente sai daqui bem diferente daquilo que entrou. Deus é bom demais. Mas, eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, no nosso momento família de hoje, eu quero com você pensar nesse hábito que você tem que resgatar se se perdeu. Amém. Se como aquela parábola da dracma perdida, se foi perdida, essa dracma é uma moeda preciosa, se ela foi perdida, a oração, se está escassa, se quase não acontece mais, se aquela história de que não tem tempo está muito na ponta da língua, é hora de hoje saber onde é que foi que perdeu isso, peraí, essa preciosidade, não posso deixar perdida. A oração tem que ser resgatada. Se você tem e faz dessa ferramenta da oração, dessa preciosidade da oração, uma constante, um hábito constante na sua vida, permaneça. A ideia hoje é promover esse entendimento de que a oração é chave, a oração é conversa, é diálogo com Deus, onde você não só fala, você ouve também a voz dele. E isso precisa ser mantido dentro de casa. Hoje a gente tem a presença querida da Luna Mendes, chefe, que vai fazer um legumes gratinados com atum. Luna, querida, está sempre aqui, quando pode, obrigada, querida, por estar com a gente hoje no nosso espaço. Essa semana nós estamos meditando e refletindo também sobre o nosso coração, sobre como anda o nosso coração e se está desorganizado, se está confuso, se está comprometido com o caos, é a hora de estar atento a como anda o nosso coração. Sabe, muitas vezes a gente acha que Deus, ele vai nos dar aquilo que a gente quer. E aí ele começa a organizar o nosso coração. Ele começa a te mostrar o quanto o teu coração está bagunçado com as ofensas, está bagunçado com a dor e aquele caos todo ali e você acha que Deus vai intervir antes de organizar o caos. Calma, deixa primeiro Deus organizar o caos para aquilo que tiver que acontecer, venha a acontecer, mas com o teu coração todo ajustado, todo organizado. Sabe, quando você passa na rua que eles estão fazendo reforma, aí está escrito assim, desculpe o transtorno, estamos em reforma. Muitas vezes é hora de dar, botar essa plaquinha no nosso pescoço também. É onde Deus precisa trabalhar, está tudo desorganizado, meu coração está muito suscetível à ofensa. Meu coração está muito confuso, desorganizado pela indiferença, pela mágoa, pela raiva, por emoções que estão comprometendo a minha vida. E se eu ficar fingindo que esse coração não está, o caos todo que ele se apresenta, se eu fico tampando essa realidade, se eu fico afastando essa realidade, eu fico privada de viver mudanças, avanços na minha vida. É hora de começar a olhar e ver. Rapidamente o meu coração se ofende, ele está organizado ou desorganizado? Rapidamente eu estou me envolvendo com a emoção da raiva, meu coração está organizado ou desorganizado? Rapidamente a minha imaginação começa a encontrar um cenário de caos, de confusão, de briga, e eu já começo a ver que o fulano está com raiva de mim, que o beltrano está com raiva de mim, aqui na minha mente o palco já começa a se formar com uma imaginação toda voltada para uma confusão. Peraí, 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 muita calma nessa hora. Se a minha imaginação está tão disposta o tempo todo a criar o caos, isso vem de onde? Do meu interior que está organizado ou desorganizado? É hora de começar a olhar para o coração, porque acima de tudo, dele provém todas as saídas da vida, todas as áreas da nossa vida. E o Senhor nos chama. Senta, aprende de mim que sou manso e humilde, coloca a ordem no teu interior, coloca a ordem no teu interior, abrindo mesmo o teu interior para Deus trabalhar e fazer grandes mudanças, esse coração o tempo todo inclinado às ofensas tem que ser transformado, porque isso é desorganização interna, está desorganizado. Senhor, o tempo todo, qualquer coisa que aconteça eu já estou explodindo, já estou xingando, já estou me ofendendo, já não quero mais saber, já desisto das coisas. O que é isso, Senhor? É o teu coração que está desorganizado, filha, está na hora de organizar, porque isso está privando você de viver as grandes bênçãos dele na sua vida. O salmista, quando ele ora ao Senhor, ele diz o seguinte para o Senhor no Salmo 30, o versículo, a primeira parte do versículo 7, ele diz assim, Senhor, o teu favor, a tua graça, que eu não merecia, me deu, sabe o quê? Firmeza e estabilidade. Firmeza, ou seja, convicções e estabilidade, ou seja, equilíbrio. Senhor, eu não quero mais viver essa desordem interna não, Senhor, porque isso está adoecendo o meu corpo. Isso está trazendo doenças no fígado, no intestino, no coração. Isso está trazendo doenças na pele, tudo desorganizado dentro de mim, está fluindo para o corpo como sintoma. Eu quero dar um basta nisso, Senhor. Essa tristeza que não tem fim na minha vida, essa tristeza, ela é fonte de desorganização no meu coração, Senhor, e basta. Você tem que dar um basta e sentar e aprender do Senhor a colocar em ordem o seu coração. Emoções que têm que ser realmente tratadas, arrumadas. Vamos orar ao Senhor nessa caminhada? Está aí no vídeo. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que no teu favor, na tua graça, encontramos a firmeza para mudanças sérias no nosso coração. Encontramos, Senhor, as convicções para mudanças sérias no nosso coração. E o equilíbrio, a estabilidade, Jesus. Senhor, tudo aquilo que está tornando o nosso interior um caos, uma confusão, Senhor. Quando muitas vezes estamos o tempo todo mudando de ideia, o tempo todo desistindo das coisas, o tempo todo saindo de um polo para outro. Ora estamos alegres, ora estamos tristes, ora estamos convictos, ora estamos desconfiados. Em nome de Jesus, Pai, não queremos mais viver esse desgaste de extremos, Senhor. De estarmos em extremos, Jesus. Como que numa gangorra, Pai. Precisamos agora, Senhor, parar. Precisamos agora, Senhor, nos dar conta dessa desorganização interna, desse conflito, desse caos que se estabeleceu no nosso coração. Queremos mudanças, Jesus. Queremos que tu complete a tua obra em nós. Queremos aprender de ti que é manso e humilde. Queremos mudanças de dentro para fora, Jesus. Não queremos mudar a cor do cabelo quando o nosso interior está escuro, negro, complicado, difícil, comprometido. Não queremos, Senhor, fazer tratamentos externos quando dentro da gente tudo está devastado pela desordem. Em nome de Jesus, querido. Sabemos que tu podes fazer mudanças e nos ajudar nesse processo de organizar o nosso interior com a tua graça. Confiamos em ti nessa caminhada, Jesus. Pode levar tempo, mas seja o tempo que precisarmos, tu estarás conosco nessa caminhada. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Sabe o que vem agora no meu espírito? É só isso. É só isso que é necessário para outras áreas da tua vida, para a tua vida começar a fluir. Para essa bola de ferro sair do teu pé. E você começar a caminhar para o que você deseja no teu coração venha a acontecer. Organize, organize o teu interior em Cristo Jesus. Invista tempo nisso. Você vai ver. Haverá libertação para você. E avanço, novo tempo. Vamos para o intervalo e voltamos lá. Amém. Mais perto quero estar Meu Deus, de ti Ainda que seja a dor que me une a ti Sempre de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de ti Minha alma cantará A ti, Senhor Cheia de gratidão Cheia de gratidão Por teu amor Sempre de gratidão Sempre de gratidão Já mais perto quero estar Quero estar Quero estar Meu Deus, de ti E quando o Cristo, enfim Me vier Me vier Chamar Do céu Com o Senhor E irei morar Então Então Me alegrarei Perto De ti Meu rei Perto De ti Meu rei Meu rei Meu rei Meu rei Meu rei De ti Aleluia Aleluia Ele é lindo demais, o nosso pai Maravilhoso E aqui, esse culto da família É assim mesmo Culto no lar Culto no lar Com o sofá Com o amigo Com o sofá Isso é pra inspirar você Amém Com esse louvor Mais perto Quero estar Desse CD Da Jussara Queregata Temporal Hinos Grande bênção E a ideia É hoje A gente começar A pensar nesses hábitos Gente Jussara Neide Sobre esses hábitos Que a gente deve manter Existem hábitos Que a gente constrói Dentro de casa Que eles precisam ser revisados Exatamente Eles precisam ser olhados Neide E a gente precisa fazer Como aquela parábola da dracma Olhar e ver O que é que eu estou mantendo E o que é que eu preciso revisar E o que é que eu preciso realmente Deixar 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 E o que é que eu preciso resgatar Esse é um hábito muito difícil Sabe A oração Porque Quantas vezes Eu me programava Eu planejava Chegava na hora O telefone tocava Chegava a gente É assim A gente vai se dispersando Da sono Da sono Assim Durante uma boa fase Uma fase da minha vida Eu ficava me programando Fazendo isso Fazendo aquilo Organizava um horário E nunca dava certo E é difícil Porque assim Tem sempre muita dificuldade Para a gente criar esse hábito em casa Né Agora a gente tem que vencer Essas barreiras A dificuldade às vezes é de unir De chamar De vir Exatamente Agora Lá em casa por exemplo Eu tenho horários muito diferentes Minha filha sai muito mais cedo que eu E assim Eu tenho o hábito de Fazer meu culto doméstico Minha leitura da palavra Minha oração Agora bem cedinho Antes de vir pro trabalho E ela já saiu Mas é legal Porque a gente utiliza A ferramenta do WhatsApp Que ela fala Mãe Eu já estou com essa dificuldade Ora por isso Ora por isso A gente troca as mensagens Eu mando versículo pra ela Ela manda pra mim E ela fala Estou orando por isso Então a gente criou esse hábito Assim de fazer Via internet atualmente Uma ferramenta que a gente pode usar De manhã Quando a gente se encontra De noite a gente faz Mas quando não dá Porque alguns dias Ela dorme na casa do pai A gente está criando assim Sabe o que eu vejo Neide e Jussara Você de casa É que às vezes A gente fica muito inflexível Com algumas coisas E a gente precisa Pensar o seguinte Cada realidade Cada família Tem suas realidades próprias Às vezes a gente engessa Cristaliza uma forma De pensar a oração E que ela precisa ser Quebrada Essa mentalidade rígida Porque tem que ser Só se for dessa maneira Ela pode ter Várias formas Essa oração Ela por exemplo Pode ser Vamos supor No final de semana Exatamente Ela pode ser Individual Em cada um dentro de casa Na sua maneira De agir É interessante Que eu fui criada Num ambiente tradicional E fui criada Pelos meus avós E depois que meu avô faleceu A minha avó ficou Muito sensível Eu sou de uma família Muito grande Então ela colocou Ela começou a chamar A gente de madrugada Para orar Eu venho de igreja Pentecostal E aí às três horas da manhã Todo mundo tinha que acordar Alguns né Eu Eu estava incluída Nesses alguns Então eu já sabia Mas aquilo Começou a se tornar Muito pesado E essa coisa Do engessar De você criar Não tem que ser assim Tem que ser dessa forma Não A gente tem que se enquadrar A realidade de todos Dentro da família Dentro de casa E aí era três horas da manhã E eu achava aquilo ali Eu falava Meu Deus Daqui a pouco Minha avó vai me chamar Para acordar Eu não funciono de manhã De manhã sim Eu sou Devagarinho Meu marido Eu tenho um hábito bom Ele levanta para trabalhar Algumas vezes ele me chama Vamos orar Ele se ajoelha Ele fica pertinho de mim A gente ora E traz assim uma paz Eu sei que ele orou Me deixou bem E ele também está indo Então eu acho que a gente tem que se enquadrar Essa realidade mesmo De cada um dentro de casa Porque tem um que estuda de manhã Aí o outro vai à tarde Aí nem todos estão juntos Num mesmo horário Mas tem essa ferramenta do WhatsApp Que é boa Que aí você pode gravar lá Vamos orar Isso E outra coisa Isso Não é um convite As possibilidades diversas que existem E a gente se flexibilizar Isso não é um convite A irresponsabilidade O abandono de coisas saudáveis Por exemplo Do hábito da oração É uma forma de a gente encarar Assim Não é do jeito que eu planejei Mas senhor É do jeito que tu planejou Então Por exemplo Eu Quando eu me acordo Eu fico ali Os primeiros dez minutos Ali debaixo das cobertas Ali em oração Não estou de joelho Mas eu já estou de oração Já estou em oração Teu coração Isso E aí E vou E pela manhã Eu me dedico mesmo A alguma Alguma reflexão da palavra Vou ouvindo a bíblia Enfim Mas aí Quando muitas vezes Vou fazer minha atividade física Também uso em oração Também uso para esse momento Da oração E Mas tem momentos sim Que O senhor me chama A orar de madrugada Onde eu dobro Meu joelho e oro Isso é todo dia Todo dia Todo dia Inflexível Tem que ser naquele Não Mas não é um convite A irresponsabilidade Acontece Acontece Entende como é A ideia hoje aqui É a gente poder pensar Que Deus age De uma maneira Muito livre É porque a gente Foi criada muito Com essa ideia Desse Deus Bravo Que olha para a gente Se a gente não fizer Em tal horário Se a gente não fizer Daquela forma Olha A gente foi criada assim Não é aceito Não é aceito Tem aquela canção Que era de criança Cuidado Boquinha O que fala Esse aí Só mais um libertão Tem um senhor Olhando Tipo assim Isso aí não é de Deus Não é E a gente foi criada A gente foi criada Assim com esse peso Desse Deus Que não Filha Você quer orar agora Eu estou aqui O Senhor habita em nós E essa coisa É porque a gente acha Na nossa cabeça Que Deus É inflexível Como nós E que Deus É É É Ele trabalha De uma forma tola E ele não trabalha Por exemplo A oração de madrugada É a hora que Tem menos fila E que Deus ouve Jesus Cristo O Senhor Liberta Nossa mente Não é verdade Porque assim Em qualquer tempo Em qualquer hora O canal Entre a minha voz E Deus Está livre Jesus Que disponibilizou Esse caminho Ao acesso ao Pai Em qualquer lugar Em qualquer hora Do dia A gente acha Que só vai ser ouvido Se for de madrugada Em qualquer hora Do dia Eu já ouvi dizer Que quando você está De repente Está cozinhando Está fazendo seu alimento A dona de casa Que vive uma vida Atarefada A gente faz muita coisa Eu não tenho filho ainda Mas eu fico pensando Gente A mulher que tem Três crianças Sei lá Pequenas Tem um nenenzinho O único momento Que ela tem para orar É amamentando a criança Eu já ouvi Pessoas falando Que isso é falta De reverência Se a pessoa não ajoelhar E não dobrar os joelhos E eu falei Nossa Ela está falando De si própria Ela está falando De um rigor Que ela mesma Estabeleceu Exatamente E a gente precisa entender Que esse rigor É humano É nosso Porque você pode Estar andando Você pode estar Fazendo alguma coisa Se a tua mente Está no Senhor Se a tua mente Está ali Me diriz Quantas vezes Eu já saí de casa Dentro do carro Estou lá saindo de casa E o Senhor Me fala Filha Não pega essa rua Não Pega outra Quantas vezes A gente está Diante De alguma situação Em que Deus Às vezes Eu estou no supermercado Gente Eu estou olhando No supermercado Aí me vem alguém Na mente O Senhor Ora por essa pessoa Agora E eu não posso Me dobrar O meu joelho Não posso Neide Não posso E aí na hora O Senhor começa A movimentar Uma palavra de oração E eu fico Me ensina a orar Espírito Santo O que que tu queres Que eu Como é que tu queres Que eu ore por essa pessoa Agora E aí eu vou Estou pagando Estou comprando Estou ali no caixa Mas a minha mente Está lá Em oração Por aquela pessoa Eu tenho Acontecido isso Comigo muito bastante Eu moro na ilha E trabalho aqui Em Jucaripaguai Então eu pego o BRT Que são quase duas horas Do fundão Da minha casa Até aqui Deus tem que me inspirar Para orar Nesse período Da viagem do BRT E quando Às vezes eu começo a orar Daqui a pouco O Senhor fala Ora por fulano Bota uma pessoa Na minha mente E eu começo a orar E assim Deus tem que me inspirar Para orar E depois em seguida Ligar para essa pessoa Olha como tem sido Assim Semana passada Tinha uma senhora Da minha igreja Que eu sei que ela Estava com problemas Emocionais Deus começou a colocar Na minha mente Comecei a orar Aí liguei para ela Começou a chorar Que bom que você ligou Precisava de uma oração Agora Então assim É uma coisa que Deus fala Em qualquer lugar Eu estou ali no BRT Cheio Estou ali sentada Estou orando Entendeu Não tem esse negócio De lugar Deus tem Qualquer lugar Ele age Você está montando do ônibus Aí você está ali O Senhor está ali Falando contigo Ora pelo fulano E ensina você a orar Te dá a direção certa Para aquela palavra de oração Se é sobre livramento Se é sobre consolo Está ali te dando A palavra de oração Aí você Dá licença gente Espera aí que eu vou me ajoelhar Agora em nome de Jesus Eu não posso Pensei Chega para lá Eu sou poderosa Dá licença Sai Não posso ficar em pé Não posso ficar sentada Só Jesus na causa Quem pensa assim Porque nunca pegou o BRT cheio Dá licença Vai orar Aí não vai obedecer Porque não está nas circunstâncias Em que acha Na sua inflexibilidade Que são apropriadas Jussara Não Não tirando o valor do joelho Claro Daquele momento Exatamente Que é tão bom Eu gosto Tem hora que eu falo Deus eu preciso orar É de joelho É de joelho Me derramar mesmo Eu gosto de orar De joelho Esse valor do joelho também é Tem uma canção antiga De joelho é melhor E sabe por que Que às vezes a gente não pode ser tão rígido Com isso Seja franco comigo Minha amiga Vamos supor Que você não possa fazer uso Do recurso De se ajoelhar Por algum problema físico Exatamente Vamos supor Que você tem uma necessidade especial E esteja numa cadeira de rodas É Aí porque você não pode ajoelhar Seu oração não vai ser ouvida É Ah Por exemplo O meu esposo Ele tem uma questão Ele já operou o joelho Ele tem uma questão Ele não pode ajoelhar E às vezes Ele insiste Coloca uma almofada E tal E ajoelha Mas a oração dele Ele se levanta E senta na cama E eu fico ali de joelho Quer dizer Aí Porque ele dobrou Ele levantou E sentou na cama Então não vai ouvir Claro que vai ouvir Contrito é Tem umas coisas que a gente coloca Que o homem coloca E que impõe pra gente Que é muito É pesado E Deus não trouxe esse peso Ele levou isso Esse relacionamento Agora eu quero com você Pensar outro aspecto Desse hábito da oração A gente aqui já viu Esse primeiro aspecto Que é de desconstruir Um rigor Que é humano E se deixar Conduzir Pelo Senhor Entendendo que Ah tem que ser Três horas da manhã Quatro horas da manhã Cinco horas da manhã De joelho Em pé Ninguém tá aqui Realmente Desvalorizando O dobrar os joelhos Não é isso Dobre os seus joelhos Mas se você não puder Dobrar os joelhos Andando Em pé Sentado Deus é aquele que ouve Deus é aquele que ouve Agora um outro aspecto aqui Desse hábito Que você deve manter Na sua casa Se já mantém Continue Se não mantém Se não tá mantido Na sua casa É hora de resgatar O hábito da oração É pedir a Deus Pra nos ensinar A orar As vezes a gente Usa frases feitas Pede a Deus Pra te ensinar A orar Senhor me ensina A orar por esse filho Sabe Me ensina a orar Porque a Bíblia diz Ali em Romanos Paulo fala Que o Espírito de Deus Ele nos ensina Ele nos ajuda A orar Então se abra Pra fazer oração Não aquela oração repetitiva Mas uma oração Que é ensinada Porque a gente tá muito acostumado A não ver Deus Jesus Como uma pessoa Isso Então a gente tem Essa dificuldade de falar Assim Igual a gente tá conversando aqui De ser normal Natural Não muito colocado As vezes a gente usa Os verbos Jargões Tu Senhor Ó Deus Que estás aqui Nós Senhor Ovo na boca E aqui a gente tá conversando É o que Deus quer Que a gente rasgue o coração Tô chateada mesmo Pai Eu aprendi Eu demorei Pra aprender A orar assim Justamente por causa disso Tinha essa dificuldade De entender Que é uma pessoa Que o Senhor Tá aqui E a gente Ele tá aqui com a gente Ouvindo tudo Que a gente tá falando E as vezes A gente tem essa dificuldade De colocar as palavras De se abrir mesmo Pra Deus Sem essa reserva Eu tenho uma filha Que ela é muito Sincera Até demais As vezes Nas colocações dela E as vezes eu falo Pô Gabi Você tá falando isso Aquela pessoa Mas mãe Eu não sou hipócrita Deus sabe Que tá no meu coração Ele tem que vir trabalhar Mas por enquanto Eu tô sentindo Eu tô falando Senhor Tá assim Aquela pessoa do meu trabalho Tá muito difícil Eu aguentar Eu falo assim pra ele Porque ele não tem relacionamento Com ele Aí eu falo É né Ué É isso Aí as vezes ela falou assim Ih Outro dia ela falou Ora por mim Tem uma reunião Hoje a pessoa Tá complicada a situação Ele ficou começando Em oração O dia da oração A gente falou A reunião Nem era aquelas pessoas Que estavam com aquela guerra toda Foi tão tranquila Tão em paz Viu como é que Deus operou Mas eu coloquei pra Deus Eu sou hipócrita Então é o que é As vezes a gente quer Moldar Como é uma criança A criança é sincera Naquilo que fala Com oração E tudo mais E as vezes a gente quer Botar aquilo numa caixinha Como se Deus fosse Naquela caixinha Aquela oração Na igreja então É pior ainda né Na igreja Falta pedirmos ao Senhor Exatamente Que Ele nos ensine a orar Quando nós saímos Daquela fala Daquele discurso Metódico Que é um discurso nosso Pra gente abrir o coração E pedir ao Senhor Senhor Me revela Me ensina Como é que eu oro Por essa situação Porque eu tenho orado Por essa situação Até agora Dessa maneira Mas tu tens A palavra certa Que vai abrir A chave Que realmente precisa Pra essa situação Sabe esse filho Esse marido Essa relação Começa a pedir a Deus Senhor Me ensina a orar Por essa Por essa porta Me ensina a orar Pela minha saúde Me ensina a orar Que palavras eu devo dizer Senhor Que ordens Eu devo Estar aqui Tuas Do teu coração Dando Ao meu corpo É Começa a orar Pedir ao Senhor Pra te ensinar As palavras De oração Porque aí Neide A gente não fica Como Paulo fala Eu não ando Como quem esmurra Ao ar E anda sem rumo Eu tenho um alvo Dirigido E as vezes A gente olha Como você falou Orar pelo filho A gente ora tanto Pelo outro Assim Não coloca aqui Muitas vezes A gente Oração pra gente Porque me ensina a orar Porque as vezes Eu preciso mudar Naquela situação Senhor Trabalha primeiro em mim Pra que eu tenha Paciência com meu filho Pra que eu tenha Então A gente está tanto Pedindo pelo outro E a gente A colocação Meu coração está difícil Eu não estou conseguindo Chegar junto A gente quer tanta mudança Do outro Senhor Faz por ele Por ele E por mim Eu preciso ter paciência Eu preciso enxergar De forma diferente Essa situação Pra que tudo comece a se mudar Porque a gente sempre Que a gente espera A mudança do outro Que tudo comece pelo outro Muitas vezes O Senhor quer que comece em nós Quantas vezes Eu pensei Na minha família Começar assim Queria tanto Orar Como se eu fosse Converter alguém Quem sou eu Que poder que eu tenho Deus falou Você está fazendo tudo errado A tua filha Não vai se enxergar ao Senhor Por essa forma O teu marido Não vai se enxergar Nem a tua família Porque A gente Eu estava agindo Como se Assim A gente quer ser Deuses Como se fosse Deus E aquilo não cabia a mim A minha função era entregar Entregar e confiar Esperar o tempo dele E a gente quer fazer Tudo no nosso tempo Da nossa forma Achando que É a minha oração Não é isso Sabe que Uma vez Nessa caminhada Sobre oração O Senhor me deu A seguinte direção Ele me disse assim Eu estava orando Por uma determinada situação E Deus me deu assim A direção E Deus me deu assim a direção Nesse meu caminho Sobre o Senhor Me ensina a orar sobre isso Deus falou assim pra mim Você vai hoje agradecer Só agradecer de fé E aí Não teve pedido algum Foi só ações de graças E mesmo Mas já aconteceu? Não Não importa se já aconteceu No reino espiritual Os meus olhos não alcançaram O que está no espírito Mas no reino espiritual Alguma coisa já deve ter acontecido Se ele disse Que é pra eu agradecer Eu vou obedecer Exatamente E é uma oração também Isso Então A preciosidade De sermos ensinados Pelo Pai A orar A orar Eu vejo Essa 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 chave A oração é uma chave E toda vez Jussara e Neide Você de casa Que você tem uma chave Na sua mão Saiba que aquela chave ali Pra abrir aquela porta Ela tem um segredo Aquele segredo Naquela forma Daquela chave É que abre Aquela porta E a oração Ela tem aquele segredo Específico Que abre Portas específicas E a gente Precisa se abrir Pra esse entendimento Você falou aqui De Deus Em oração Para você agradecer E as vezes Eu falo de outra forma Comigo Eu já contei pra vocês Uma vez No espaço feminino Da situação Que eu estava Com o problema sério Com a minha filha Em relação A um relacionamento Que ela estava tendo Que não era de Deus E eu comecei a falar A falar A falar A orar A falava com Deus E brigava com ela Falava com Deus E brigava com ela Falava com Deus E brigava com ela É porque É porque eu falava Não é de Deus Deus não falou Nada disso comigo ainda Então vamos embora Aí eu começava a brigar Aí Deus falou assim Cala a sua boca O que você está fazendo Você está orando Fala Ora pra mim E briga lá Cala a boca Não fala mais nada Eu estou no controle Da vida dela Outro aspecto E eu fiquei Meu Deus Aí eu queria falar A mulher fala muito Eu queria falar E brigava Não posso Mas eu tenho que obedecer A resposta Deus falou Na oração Que eu tinha que calar a boca Outro aspecto Da oração Aí um mês e pouco depois Essa situação foi resolvida Porque eu calei a boca Porque eu obedeci Porque eu recebi Essa revelação de Deus Através de oração Então a gente quer Deus falou de uma forma É uma disposição também A gente ter esse coração Pra oração É uma disposição nossa Que o próprio Espírito Coloca na gente Vá orar Vai orar Ora Entrega Eu e o meu marido A gente já passou também Em momentos Experiências muito marcantes A gente vivia Antes da gente casar Um conflito com uma pessoa E quando a gente se posicionava Pra orar Era tão engraçado Era tão interessante Era muito de Deus A gente falava Vamos orar Vamos Aí a gente orava No outro dia Era outra pessoa É verdade Incrível Incrível Vocês estão falando aqui Tá me chamando a atenção Pra gente dar continuidade A esse hábito Que isso precisa ser explorado Ainda mais Olha só A oração A oração Precisa ter concordância Como é que é isso? É que eu preciso orar E a minha postura Tem que ser congruente Compatível com aquilo Que eu estou orando Deus falou com a Neide Cala a boca Ele estava ensinando Neide Você precisa fazer da tua oração Uma concordância Com a tua forma de agir Porque a gente acaba A gente acaba de dizer assim Senhor Eu quero que o Senhor Cure No momento seguinte A gente está Não sei se Deus vai curar Não Olha Qual é a coerência aí? Essa oração está incoerente Coerente com a tua postura Então se você acabou de orar Pedindo ao Senhor Entendimento Que postura deve ser a sua Em seguida? Senhor me dá sabedoria Pra falar com fulano Aí a pessoa vai E fala totalmente Nada a ver Errado Exatamente Às vezes a gente tem A falta de coerência Com a nossa oração A gente ora um negócio E faz outro Isso é muito importante E eu fiquei observando No início do programa Como às vezes a gente vive Uma vida desorganizada Dentro de nós No coração A Márcia falou E aí tudo vai Desencadeia Desencadeia Se dentro de mim está Bagunçado Está desorganizado Minha vida de oração Aí vai Meu ministério Minha família Aí vai tudo Então a gente precisa Organizar dentro da gente Primeiro Se eu estou orando Pra que Deus Traga uma solução Sobre algum aspecto E Ele já me ensinou A orar sobre essa solução Qual deve ser a minha postura Depois de orar Confiar Me segurar Nessa firmeza E nessa estabilidade Que o salmista disse Que Deus dá Se Ele está me ensinando A orar Eu tenho que Realmente disciplinar O meu coração E a minha mente A manter-se Em coerência Com a oração Que eu fiz Exatamente Se eu estou orando Senhor Me dá paciência No momento seguinte Começa a explodir Eu tenho que perceber Que tem alguma coisa Que não está Fechando aí Que está incongruente Que está sem concordância E aí o que a gente faz A pessoa deve estar pensando De repente Pode estar pensando em casa Tá, eu oro Senhor, me dá paciência Mas não Eu não tenho a paciência Eu acabo explodindo O que a gente pode fazer Orar e pedir pra Deus Senhor Poxa, errei Eu volto Eu volto Exatamente A gente volta Exatamente Assim, Senhor Me ensina nessa caminhada O que é que está gerando em mim Essa impaciência Será que é a minha forma De abraçar tudo De uma vez só? Será que a minha alimentação Senhor Tem promovido Uma desorganização Fisiológica Que está gerando Um estresse E taxas de hormônios Estão em desequilíbrio Minha alimentação Ela está muito ácida E está me provocando Mal estar E eu estou Me comportando De uma forma inadequada Porque muitas vezes Minha querida Deus te revela No momento de oração Que tem coisa Que é física Tem coisa Que é espiritual Um casal Chegou comigo E falou assim Olha Ora pelo nosso filho Que ele está atormentado Pelo demônio Tem dois anos E fica se revirando No berço Grita a noite toda É impaciente É isso É aquilo É aquilo outro É aquilo outro É demônio A gente já Já levou Para o monte Y Para o Para o Para o sapatinho de fogo X E ninguém Traz O Espírito de Deus Me revelou Imediatamente Faz um exame De verme Nessa criança E o pai ficou Olhando para a minha cara Assim Foi Foi lá Meio que Ainda Em dúvida Mas foi E estava a criança Toda comprometida Com verminose Por isso a agitação Por isso a insônia Fez um tratamento Seríssimo De verminose E a criança E a criança Ficou curada Então assim Se está pedindo Paciência Entra em coerência Com essa tua oração Pedindo a Deus Para te ensinar Senhor Revela-me Aqui nesse momento De oração Porque oração É comunicação O que é que está Promovendo toda essa raiva Que organizações Eu preciso começar A ter no meu coração Se alimentar Sabe Se é Eu pegar Aquilo que eu não devo pegar Porque está me sobrecarregando É O que é que eu faço E Deus dá Com a oração Sabedoria E se Ainda andar incongruente Volta ao altar Sabe Volta ao perdão Exatamente Que o Senhor vai trabalhando devagar É que às vezes A gente é impaciente Também Com algumas coisas A gente não A gente não persevera E a Bíblia fala que Para nós sermos perseverantes Para a gente não desistir Para a gente não parar A palavra de Deus diz Perseverem em oração Sejam constantes Uma coisa que você falou Muito apropriada Que para mim É um outro ponto Dessa ferramenta É que a oração une Você está com raiva de alguém? Ora por essa pessoa Que Deus vai começar Mas ora por essa pessoa Do jeito que Deus te ensinar A orar para ela Que Deus vai quebrando Toda a mágoa Do teu coração Porque já pensou orar O inimigo que você acha Que é teu inimigo Ele não é teu inimigo É aquilo que atua sobre ele A tua luta não é contra carne Nem contra o sangue É isso aí E por isso que a oração une É Eu tive um problema Uma vez Eu moro numa casa E minha cachorra Dá muito trabalho Latia muito E eu tinha uma vizinha Que é muito estressada Teve uma confusão Eu fui lá na porta da minha casa Falou uma besteira Aí eu falei Ai fiquei chateadíssima Porque aquela coisa De vizinho Ai o filho Ai não dá Não dá pra aguentar Essa pessoa Comecei a falar Reclamar com Deus Aí Deus foi pra orar Pro culto O Senhor falou assim Ora por aquela pessoa Ela que está chateada Eu falei Ah não Ela não Orar por ela Ah não é demais Aí o Senhor O Espírito Santo Estou mandando É pra orar Aí eu chamei Falei com minha filha Pra orar Ah você está brincando Orar por aquela pessoa Foi lá Maltratou a gente Falou uma de hoje Eu falei Acho isso tudo Mas Deus está mandando A gente vai orar Começamos a orar Uma semana depois Ela nos procurou Pedindo desculpa Ela falou Eu não estou acostumada A pedir desculpa Pra ninguém não Não sei o que está acontecendo Mas pra vocês Eu tenho que pedir Está vendo A arma certa Então assim Veio procurar depois E veio pedir desculpa E tal Eu falei Só oração mesmo Porque Olha você está vendo Que a chave está aí Você faz uso dela Se você quiser Verdade Às vezes a gente está Querendo abrir a porta Sem a chave Exatamente Com aquele Exatamente Com outra ferramenta Com outra ferramenta Com o grampo Com o cartão de crédito Com o cartão de crédito É Acho que o que acontece No filme Vai dar certo Deixa eu pegar um grampo Deixa eu pegar um grampo Deixa eu pegar o cartão de crédito E ver se Não, não, não É a oração Que vai abrir Porque nela É que há um segredo De Deus Para transformar você A mudança Começar em nós Amém E aí alcançar O que precisa alcançar Vamos para o intervalo E voltamos já Oi, oi pessoal Hoje eu vim com legumes gratinados Com atum Vamos à receita Aqui Primeiro eu vou mostrar Porque eu gosto de mostrar Para dar água na boca Aqui ó É isso que vai ficar No seu almoço hoje Bem facinho Mas vamos ao passo a passo Tá Eu quero Cenourinha Juliene Que são essas Fatiazinhas assim Eu vou mostrar aqui Como que faz Me acompanha Por favor Você primeiro Faz Pequenas Lascas Sempre com a mão aqui Ó Para não cortar os dedinhos Se deixar eles sobrando Você pode levar eles embora E não é legal Aí a gente vai fazer Pequenas Lascinhas assim E vambora Para não perder tempo A gente pode fazer assim Ô beleza Vamos precisar De cenoura Vamos precisar De couve Couve flor Aqui olha só Eu separei Destrinchei ela toda Tirei aquele primeiro Meolinho Né Que tem Nela inteira E aí eu fui Destrinchando as Arvorezinhas Bem assim ó Mostra aqui Não vai precisar Nem da faca Aí deixa uns pedaços Menorzinhos Uns maiorzinhos Não tem problema E o mesmo Faremos com O brócolis O brócolis Você pode usar Esse Ou aquele outro Tipo mais comum Agora eu não me lembro Muito do nome Tá Mas vocês vão me deixar Com essa falha aí E aqui o atum E o O queijo O azeite E o sal Vamos começar Botando Esses legumes Eu vou começar Com a cenoura Tá Mas é bem rapidinho A gente vai pôr na água Fervendo Tá bom A gente vai deixar Ela aqui Bem rápida A cenoura Eu tô colocando Primeiro Porque ela vai demorar Um pouquinho mais Uns dois minutinhos No máximo Esses aqui Mudou de cor A couve-flor E o brócolis Mudou de cor A gente já vai pôr Até junto Porque eles tem Um cozimento muito parecido E a gente já vai tirar Porque o legal É ficar al dente Não é bacana você comer E ficar tudo molenga Não Tá Então Vamos prestar atenção Nessa parte Aqui Vou dar uma aumentadinha Pela mudança de cor Ó Do legume Ele fica com Um Laranja Aqui no caso Da cenoura Mais forte Eu já vou tirar Tá Vou pôr aqui do lado Pra não ter Acidente E vamos Nessa Bom Como todas as receitas Que eu trago aqui São originárias De vovó Ela vai falar Que tá faltando Um monte de coisa E que eu troquei legumes Sim Eu sempre procuro Fazer uma coisa Um pouco mais leve Do que a minha Vó mineira faz Sempre fez pra gente Que é uma delícia Mas a gente precisa De praticidade De muita saúde Nos tempos de hoje Pra aguentar Essa correria Que a gente vive Né Então vamos lá Vocês veem Que muda de cor Esse aqui Eu já vou entrar Com o brócolis E com a couve-flor Juntos Tá Então vamos Com o brócolis Brócolis Com a couve-flor Primeiro E com o brócolis Depois Eita Confusão Vamos lá O brócolis Entra E praticamente Já muda de cor Então é muito rápido Isso aqui O meu forno Já tá Ligado A 180 graus E por volta De 15 minutos A gente já deixa Ele esquentando E Eu acho que Gratinou O Derreter o queijinho Gratinou Já pode tirar Porque tudo isso aqui Já vai estar cozidinho Tá Então E o atum Já vem pronto Então tá tudo certo Olha só Como muda de cor Gente Como fica vivo É isso que eu quero Eu quero ele vivo Tá A gente espalha aqui Que nem a gente fez Com a cenoura Olha que beleza Um prato bonito Saudável Fácil Hoje em dia Ninguém tem tempo De ficar na cozinha não Mas deveria Mas deveria Porque dá saúde Vamos lá Aqui eu vou desligar E vamos Aqui já tá pré montado O que eu vou fazer É pôr uma pitadinha De sal A gosto Mas não precisa ser muito Porque o que vai acontecer O queijo já tem sal Então é um pouquinho Aqui pra dar um gostinho Tá Azeite Fio de azeite Ou ao seu gosto Se você gostar de azeite Pode pôr Pode pôr depois Da preparação também E aqui Nosso querido Atum E vai espalhando ele assim Pelo prato Pra Quando você tirar Se for tirar um pedaço Todos os pedaços Que vierem Tem um atunzinho Tem um queijinho Então vamos lá Dando uma misturada E é isso Aqui eu vou no mãozão Eu gosto de Contato com a comida Vamos No queijinho É fácil É um prato completo Você pode servir ele Com outras coisas sim Mas Tá aí Pode ser servido Ó Belíssimo, né? Fica mais bela ainda Depois do forno Vamos lá Aqui Que beleza Agora vamos aos ingredientes Legumes gratinados Com atum Uma cenoura Couve-flor Brócolis Uma lata de atum Por volta de 50 gramas De queijo ralado Fio de azeite E sal a gosto Agora vamos dar uma olhadinha Aqui nesse? Já prontinho? Vamos lá Aqui Esse câmera é bom Opa A pessoa Tá querendo que venha tudo Olha que beleza Olha como fica vivo Como fica bonito Bom apetite Ouvindo aí Esse CD maravilhoso Da gestária Que de gato Aliança com Deus A música Aliança com Deus Assim a gente termina Esse bloco Nossa Bom demais Muito bom Vai ter outros Vamos fazer outros? Vamos Jussara Você está intimada Eu vou vir? Está intimada Muito bem Depois eu vou falar com a pessoa do outro lado Então pronto Olha só Espera aí Espera aí Vamos fazer o seguinte A gente encerra esse programa agora Esse louvor aí Essa adoração E eu queria dizer pra você Neide Que você é uma benção Jussara Você é uma benção Vocês também Agora olha só Você que está em casa Entenda uma coisa A gente às vezes quer abrir uma porta E essa porta só abre com a chave certa E a chave certa é a oração Amém Para de tentar abrir essa porta Com os mecanismos errados Com as ferramentas erradas Usa a ferramenta certa Deus está te falando Não sou eu que estou te falando Deus é que está te falando Amém A partir de hoje Coloca isso forte na tua vida Eu vou falar com Deus Amém Deus eu vou falar E não apenas vou falar Também vou ouvir a tua voz Amém E o que é torto O que está fora da tua vontade Vai começar a se ajustar na tua vida Abra agora a grande oportunidade Da sua vida De viver O melhor de Deus Para esse tempo Vai orar Vai orar A gente termina assim Nosso espaço Deus te abençoe e te guarde Chegar Não vou parar Pois fiz uma aliança com Deus